Sejam bem-vindos ao Caberno do Moçego, meu nome é Fábio e temos mais uma edição para comentar aqui da coleção A Saga do Batman Pois já entrou em pré-venda lá na loja da Panini, na loja virtual dela, A Saga do Batman Vol. 3 Com 3 histórias da revista Active Comics e 4 histórias da revista Batman para a gente poder comentar aqui Inclusive se você quiser saber a minha opinião sobre as duas edições anteriores da coleção A Saga do Batman Não tenho elas fisicamente em mão, mas eu sei o que tem de histórias ali dentro dos encadenados Mas se você quiser saber a opinião vou deixar aparecendo a playlist aqui em cima Então com informações dessas duas edições, mais comentários por cima de todas as edições que nós vamos ter aí nesse um ano de coleção A Saga do Batman Fica a dica então para você dar uma olhada e vamos falar então sobre A Saga do Batman Vol. 3 aqui Mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus E se você é novo ou nova aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal E aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do Universo do Morcego Então tá lá meus amigos, A Saga do Batman Vol. 3 Nós temos então publicado as edições Detective Comics 579 a 581 e Batman 411 a 414 Confirmando então que nós não teremos a publicação aqui de Batman ano 2 dentro dessa coleção Até o editor da Panini, o Leonardo, já tinha aparecido aqui nos comentários dos vídeos anteriores envolvendo a Saga do Batman informando isso Agradeço até o Leonardo, um abraço para ele Então o que vai se repetir mais para frente são aquelas histórias do Dean Stallion como a 10 Antes da Besta Nós temos também aquelas histórias envolvendo as muitas mortes de Batman e assim por diante Naqueles encadenados de capa dura que foram lançados uns dois anos atrás mais ou menos Mas especificamente nessa edição número 3 aqui nós temos coisas que são inéditas no Brasil meus amigos Especificamente as edições de Detective Comics que contam com os roteiros do Mike W. Barr Sendo que nós temos a estreia do Nombre Fogo no desenho Só na primeira edição da Active Comics está sendo publicada nessa edição a 579 Sendo que ele voltaria depois na edição número 582 para na edição número 583 ele começar a parceria com o Alan Grant e o John Wagner Já a revista Batman nós temos as histórias aqui do Max Alan Collins Focando muito aqui na figura do Ascars em um primeiro momento Depois nós temos umas duas histórias ali envolvendo vilões aleatórios Para fecharmos então com uma edição que nós começamos o embalo da fase do Jim Stalha na revista do Amor Cego Então falando um pouquinho com mais detalhes aqui começando com Detective Comics Na edição número 579 nós temos o Batman enfrentando o doutor do crime Que é um vilão que usa suas perícias médicas para ajudar os criminosos da cidade Fazendo costuras, qualquer procedimento médico por aí E aqui o Mike W. Barr acaba dando um pontapé então para um arco e três partes que envolvem o Duas Caras Não só o Duas Caras mas um outro personagem do passado do Batman Que tem relação com o Duas Caras que é o Paul Sloane Que é um personagem que vem lá da Era de Ouro e que voltaria através do texto do Mike W. Barr Essa primeira história especificamente não foca tanto no Duas Caras Mas sim coloca umas pequenas sementinhas para nós termos essas duas outras histórias que vão envolver o Duas Caras Mas essa primeira história é boa até para a gente ver o doutor do crime atuando E tendo um texto bem característico do que é o Mike W. Barr assim em sua melhor forma Eu gostei muito dessa edição, relia agora há pouco até para até fazer o vídeo Eu gostei muito de ver a aparição desse vilão doutor crime bem como ver o próprio Batman interagindo com ele Contando aqui também com uma bela estreia do Norman Bray Fog com o seu desenho que a gente já conhece muito bem Mas uma forma um pouquinho mais comedida Que não caracteriza como algo ruim porque ele está começando ainda aqui Mas a gente já vê então o seu trabalho combinando muito bem com as histórias do Homem Morcego Para a gente passar então para a edição número 580 que começa então o arco efetivamente envolvendo o Duas Caras Um arco em duas partes juntando com a edição número 581 também Que além de contar então com os roteiros do Mike W. Barr também tinha o desenho de Jim Bacon e Pablo Marcos E o legal dessa edição, dessas duas edições, é então nós temos a volta desse personagem que eu mencionei agora há pouco E ao mesmo tempo ver um pouquinho do Batman atuando junto com o Jason Todd Jason Todd é o Robin aqui E vendo o Jason ter as suas magas em relação ao Duas Caras Conforme a gente for vendo aí durante a saga do Batman Nós vamos ver que o personagem Robin aqui, o Jason Todd Tem um problema pessoal com o Duas Caras E o texto do Mike W. Barr aqui vai explorando esta raiva do personagem Mas de uma maneira um pouco comedida Não é que nem o que o Jim Stallion vai fazer mais para frente Mas aqui tanto o Max Alan Collins, que a gente vai ver depois, bem como o próprio Mike W. Barr Exploram então aqui o Jason sendo uma pessoa um pouquinho insubordinada em relação ao Batman Um pouquinho insubordinada porque ele tem consciência que está fazendo coisa errada E tem uma certa culpa em fazer isso e sente que o Batman está repreendendo de uma maneira correta Então é legal ver essa interação também E ao mesmo tempo a construção que o Mike W. Barr faz aqui do Duas Caras e do Paul Sloan Talvez eu não diga que sejam as melhores histórias do Mike W. Barr Mike W. Barr ele fez histórias melhores ali no começo do TechTube Comics Mas ainda assim são boas histórias essas E essas três histórias nunca haviam sido publicadas antes do Brasil Por isso estou dizendo, essa coleção aqui é a saga do Batman Está trazendo coisas inéditas, o que é muito bom Então é legal a gente ver esses personagens aqui aparecendo Especialmente por exemplo essa maneira que o roteiro vai trabalhar no Jason A gente conheceu um pouquinho do Jason Ver o Jason interagir bastante com o Batman Que é uma coisa aqui que no Brasil ela não foi tão explorada A gente não teve tantas publicações assim do Jason No período ali da editora Abril publicando os quadrinhos do Batman Então a gente vai preenchendo algumas pequenas louconas do que envolve o Jason Todd Então por nós termos trabalhos inéditos sendo publicados por agora no Brasil Para mim já valeu a edição Já na parte da vista do Batman, a partir da edição número 411 Nós temos outro embate do Batman contra o Duas Caras Finalizando um arco que tinha sido começado ali pelo Max Alan Collins nas edições passadas Ou seja, a gente pode dizer que a edição número 3 da saga do Batman é uma edição assim Pro Duas Caras né É uma edição pro Duas Caras brilhar como antagonista E aqui o trabalho principal do Max Alan Collins é trabalhar então o Jason Todd E seus problemas com o Duas Caras E ele meio que se entendendo com o Batman em relação a dor que ele sente pelo fato Do que o Duas Caras fez na vida do Jason Por mais que o Mark W. Barr faça esse trabalho também ali dentro das suas histórias O foco é especificamente o problema do Batman, Paul Sloan e o Duas Caras Os crimes que vem acontecendo por causa desse vilão Já aqui na revista Batman 411 O foco realmente é o Jason Todd e seu problema maior aqui com este vilão Então são duas perspectivas interessantes que você acaba vendo na mesma edição Isso eu acho bacana Eu gosto dessas histórias do Max Alan Collins Ele fez um bom trabalho aqui Que conta com desenhos do David Cochran Então também são bons desenhos na minha opinião Essa edição no passado recente era inédita no Brasil Mas que foi publicado recentemente pela editora Igor Moss Na coleção lá de sagas definitivas Batman Segundas Chances Aí as edições 412 e 413 da revista Trazem ali histórias um pouco mais aleatórias Onde o Batman tem que resolver alguns crimes específicos Começa na edição número 412 Onde o Homem-Morcego ali tem que caçar uma mímica que está cometendo alguns crimes Uma história que eu não acho tão significativa Mas também não achei ruim na primeira vez que eu li E na edição número 413 nós temos toda uma trama que envolve ali Uma armadura samurai que está em um museu História que não é escrita pelo Max Alan Collins Mas sim pelo Joe Duff Que é uma história que eu achei um pouquinho melhor Mas também eu não acho que seja uma história extremamente significativa É na verdade aqueles momentos um pouco mais feelers Não no sentido pejorativo Mas que ali é um momento mais passageiro Algumas histórias contidas para nós vermos o Batman Fazendo suas investigações E ao mesmo tempo resolvendo um crime que está acontecendo em Gotham City Um crime aleatório Não tão aleatório porque aí nós temos umas coisas diferentes acontecendo nessas edições Mas ainda assim não envolve um grande vilão Nada que seja muito mais significativo Aí então para a gente chegar na edição número 414 E começar então a fase do Jim Star na revista do Batman E com os desenhos do Jim Aparo também E começa aqui com uma trama que envolve um serial killer Que está atacando mulheres E esse é o momento que a gente vai ver o Jim Star Começar seu período sombrio Colocando o Batman sendo um cara muito mais violento do que o normal E nós temos aqui em alguns determinados pontos da história O Batman pegando algum suspeito ali Enchendo de porrada A ponto do comissário Gordon aparecer e falar Calma aí Batman Vamos relaxar um pouquinho E que seria uma toada que a gente veria pelas próximas edições do Jim Star Ele explorando o Batman Sendo esse cara mais raivoso Nós temos a revista Na verdade é o arco As ideias não está besta Que traria todo aquele momento Um pouco mais delicado do Batman Supostamente deixando o Cajibesta para morrer E depois nós veríamos o aprofundamento Também ali pelas mãos do Jim Star Do Robin Jason Todd Sendo também mais violento e raivoso Então esse é um momento significativo ali Onde as coisas vão ferver Mas essa história é muito boa Ela já tinha sido publicada um bom tempo no Brasil Na verdade já tinha sido publicada lá na revista Batman Segunda Série Edição número 15 E interessante essa história Porque ela acaba com o Cliff Anger Ela termina ali de uma maneira Que o Batman não consegue resolver o crime Especificamente naquele momento E a continuação dessa história Ficou por muito tempo inétima no Brasil Eu lembro que algumas pessoas até comentavam Nos comentários dos vídeos aqui Falando Pô, essa história teve continuação? Onde é que ela foi publicada? E até então não tinha sido publicada Ela só foi ter a sua continuação publicada Muito recentemente pela própria editora Panini No Encadenado das 10 Noites da Besta Que traz a edição número 421 Que é a continuação direta da edição número 414 Então você veja que ficou todo um suspense Aqui pro público brasileiro Pra ver o final dessa trama Desse serial killer Claro, pra quem não foi atrás do importado Ou tentou achar de outra maneira essa história Só que por mais que seja um período sombrio Pro Batman e o Jim Star Ele vai dar uma forçada então Na violência das histórias Ainda assim são boas histórias São histórias que você vê um lado Diferente do amor cego e do Robin Então no final das contas é o seguinte Meus amigos Nós temos histórias inéditas da Detective Comics Aqui trazendo o Duas Caras Como vilão da vez E ao mesmo tempo nós temos Essa maioria dessas histórias Da revista do Batman Que começaram a ser publicadas Mais recentemente pela editora Eagle Moss No Encadenado que é um tanto quanto caro Segundo a chance O Encadenado da Eagle Moss Ele é carinho Então quem não teve a oportunidade De pegar esse Encadenado Vai poder pegar essas histórias Aí nesse Encadenado Na terceira parte da saga do Batman Então na minha visão É uma edição Que ela é bem aproveitável E pra quem gosta De acompanhar as histórias Em ordem cronológica E quer pegar esse período Não sendo uma daquelas edições Que você vai ter histórias repetidas Com outros encadenados Aí que você já comprou Mais recentemente A não ser é claro Que você pegou O Segundo a Chance Da editora Eagle Moss Mas mesmo assim Detective Comics Inéditos e assim por diante Então dadas as minhas considerações Meus amigos Vamos ficar agora Então no Encadenado Especificamente pra ler elas Aqui no Brasil E ver como é que ficou O trabalho gráfico Da editora Panini Comics Inclusive todas as edições Da saga do Batman Pelo menos na loja da Panini Já estão em pré-venda Na Amazon também tem a pré-venda Da saga do Batman Volume 1 e 2 Então caso você tenha interesse Nessas histórias Caso você tenha interesse Em pegar por agora Já na pré-venda A saga do Batman Deixaria os links Na primeira postagem Aqui embaixo Aí eu pergunto pra você O que você achou? Você conhecia essas histórias? Você já leu? Você gosta ou não delas? Traga esse comentário aqui embaixo E se você não leu elas Você está afim De pegar essa terceira edição Eu sei que a coleção aí A saga do Batman Está sendo uma coleção Bem preterida Pelo público Que lê quadrinhos Então eu acho Que todo mundo vai querer pegar Mas mesmo assim Eu quero saber a sua opinião O que você acha disso tudo Então além de você comentar Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Pra se noticar nos vídeos Isso vai ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui E aí Legenda Adriana Zanotto